Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e aqui a gente fala principalmente sobre literatura. E como vocês já viram no título do vídeo, nesse vídeo eu vou indicar pra vocês alguns clássicos pra se ler em um dia. Mas você não precisa levar esse título ao pé da letra, porque a minha intenção é aqui indicar livros clássicos que são mais rápidos, mais fáceis de ler. Talvez você realmente os leia em um dia, mas a proposta é afastar um pouco essa ideia de que clássicos são sempre livros difíceis, que vão nos demandar muito tempo, muita dedicação e muito esforço pra conseguir caminhar pelas páginas. Isso não é uma verdade. Claro que existem clássicos muito longos, muito complexos, mas isso não é regra. E nesse vídeo eu vou indicar pra vocês alguns livros que são clássicos e são rápidos, fáceis, gostosos de ler. Gostosos talvez nem todos sejam, mas são leituras mais rápidas. Minha primeira indicação nesse vídeo é o livro Édipo Rei do Sófocles. Esse livro é uma tragédia grega muito conhecida, uma das mais conhecidas. E apesar da época em que foi publicado, 400 e alguma coisa antes de Cristo, e ter uma linguagem própria da época, ainda assim é uma leitura muito rápida, muito fluida, muito interessante. O Édipo, atormentado por uma profecia que dizia que ele iria matar o próprio pai e se casar com a própria mãe, ele faz o possível pra fugir desse destino. Pra quem não conhece a história, eu vou deixar aí o suspense. Será que ele consegue? Esse livro é sério, sensacional. Eu li pela primeira vez há alguns anos, quando eu tava na faculdade, um professor indicou essa leitura. Reli há pouco tempo e continuei achando incrível. Assim que possível, eu vou fazer um vídeo pra gente conversar só sobre esse livro, que vale muito a pena. Minha segunda indicação desse vídeo é o livro A Metamorfose, do Franz Kafka. É um livro que eu já li, também já reli. Tem vídeo sobre ele aqui no canal. A Metamorfose tem um dos começos de livro mais conhecidos, eu acredito. Quando certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. E o que o Kafka faz nesse livro é começar a história com clímax. Então, não é uma história que a gente lê e espera que aquela grande questão aconteça. Não. Porque a grande questão da história tá aqui, na primeira frase. E aí, ao ler esse livro, nos resta tentar entender o que foi que aconteceu com o Gregor. Por que que ele foi metamorfoseado em um inseto? Como isso aconteceu? O que ficou de mais marcante em mim nessa leitura foi como pode ser desafiador lidar com o inesperado. O desafio que pode ser lidar com mudanças, sejam mudanças que acontecem com nós mesmos ou com o outro. Esse livro é muito incrível, gente. Sensacional. Não é à toa que existem vários estudos analisando a metamorfose. Estudos de todos os gêneros, vamos dizer assim, de caráter filosófico, sociológico, antropológico. Se vocês pesquisarem por artigos, teses, ensaios sobre esse livro, vocês vão encontrar vários. Minha terceira indicação é o livro A Morte de Ivan Illich, do Tolstói. Mais um livro que eu li e reli. A parte boa de você se encantar por um clássico curto é que a releitura é mais fácil de acontecer. E esse é mais um livro que traz a grande questão da história já no título e já nas primeiras páginas. Porque não é surpresa pra gente que o protagonista, o Ivan Illich, ele vai morrer. O título não é como se fosse um spoiler, porque o que é relevante nessa história é conhecer o Ivan Illich e as pessoas ao seu redor e ver como essas pessoas vão lidar com a morte. E um movimento muito natural, eu acredito, de histórias que falam sobre morte é que nos façam pensar justamente sobre a vida. E isso a gente percebe com o Ivan. É quando ele tá ali no leito de morte, quando ele sabe que a sua morte tá muito próxima, é que ele começa a analisar aspectos da sua vida. E ele percebe como ele tomou atitudes ao longo de muitos anos que não tinham muito propósito, que não o fizeram feliz, sabe? Esse livro nos convida a essa reflexão sem ser piegas, sem ser forçado. E mais um ponto em que esse livro é parecido com a metamorfose é o jeito como as pessoas ao redor vão lidar com o fato. O Gregor, em A Metamorfose, ele foi metamorfoseado em um inseto. O Ivan Illich, ele fica doente, ele fica debilitado, ele tá prestes a morrer. E aí a gente percebe como as pessoas que convivem com eles não estão ligando pra eles. Não tem empatia nenhuma por eles. Não são solidários àquele momento difícil que eles estão enfrentando. Essas pessoas só pensam nas consequências, sabe? O que vai vir a partir da condição atual que esses personagens se encontram. E é muito triste perceber como o ser humano pode ser mesquinho, como o ser humano pode ser egoísta. Minha quinta indicação é o livro O Velho e o Mar do Hemingway. Eu já comentei um pouquinho sobre esse livro em um vlog de leitura que eu fiz aqui pro canal. E esse livro traz uma história de solidão em alto mar. E por mais que o Hemingway tenha uma escrita muito direta, é também poética essa história, sabe? Porque aqui a gente acompanha a história do Santiago. Ele é um senhor já de idade, é um pescador. E já tem vários dias, semanas, que ele não pesca nada. E mais um dia ele decide pegar o seu barco, ir pro mar, na tentativa de pescar alguma coisa. E aí a gente acompanha os pensamentos e todas as divagações do Santiago, quando ele tá ali sozinho no mar, tentando pegar um peixe enorme, quase maior que o seu barco. E a gente vê os pensamentos conflitantes dele, porque ao mesmo momento que ele quer matar aquele peixe, ele quer conseguir levar aquele peixe pra terra, né? Pra sua casa, pra conseguir vender os pedaços dele, comer outros, porque ele já tá faminto. Ele também admira aquele peixe, ele admira o mar. E aí ele acaba entrando nesse impasse, porque ele quer matar o peixe, mas ele também admira muito aquele peixe. Uma música que sempre me remete a essa história é o trechinho daquela música que diz assim Eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. E o Santiago, ele se encanta tanto com a rede quanto com o mar. Minha sexta indicação é o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E sempre me faltam palavras pra explicar essa história, porque quando a gente faz uma sinopse, um resuminho desse livro, parece só ok. Eu não consegui ainda encontrar poucas palavras pra descrever a grandiosidade dessa história. Quão maravilhosa ela é, quão significativa, sabe? Mas o Graciliano consegue dar um grito de denúncia com essa história, fazendo justamente o que a gente não espera, que é tirar a voz dos personagens. Os personagens falam muito pouco, eles não conseguem se expressar, eles não sabem se expressar. E é justamente tirando a voz, dificultando a comunicação desses personagens, é que o Graciliano consegue denunciar, assim, uma realidade tão hostil, tão cruel. Minha próxima indicação de clássicos pra se lerem no dia, são os livros da Agatha Christie. Eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês alguns livros dela que eu tenho. Os livros da Agatha não são tão curtos, também não são muito longos, eles estão aí no meio termo, mas são livros facilmente devoráveis, porque a gente fica preso nas histórias, a gente quer saber o que é que vai acontecer. Dos livros dela que eu já li, que não foram muitos, quero muito conhecer mais das obras da Agatha, mas dos que eu já li, o meu favorito é O Assassinato no Expresso do Oriente e O Assassinato de Roger Ackroyd, que tá emprestado. Os livros da Agatha, pra mim, são ótimas opções quando você tá naquela ressaquinha literária, sabe? Que nem um livro consegue te prender realmente, você não avança com tanta tranquilidade pelas páginas. Pegar um livro da Agatha é quase 100% de chances de você ficar preso à história. Não é à toa que ela é o grande nome aí do gênero, né? E por fim, a minha última indicação desse vídeo é o livro O Último Dia de um Condenado, do Vitor Hugo. Vitor Hugo super conhecido pelos seus calhamaços, né? Os Miseráveis, Corcunda de Notre Dame, Os Trabalhadores do Mar, e esse é um livro incrível do Vitor Hugo, é mais curto, e eu não vejo muitas pessoas comentando, falando sobre esse livro, e é sensacional. Ele é escrito como se fosse realmente o diário de um condenado, de uma pessoa que foi condenada à morte. Por mais que trate de um tema difícil, é muito difícil acompanhar os pensamentos desse condenado, a gente vê o quão perturbado ele está por saber que a morte se aproxima, né? Você fazer alguém pagar com a própria vida, isso não é justiça, isso é vingança. O Vitor Hugo, ele foi um militante do fim da pena de morte, da abolição da pena de morte, então esse livro nasce justamente por isso. É um grito do autor pra chamar a atenção das pessoas pra esse fato. Muito em breve vai ter vídeo sobre esse livro aqui no canal, então aguardem que a gente conversa melhor sobre ele. Por hoje é isso, gente. Essas são as minhas indicações desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros, me conta aqui nos comentários. Se tiver outras indicações de livros clássicos pra se ler um dia, livros clássicos que são rápidos, fáceis de ler, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler as sugestões de vocês. Se tiver gostado do vídeo, já sabe, deixe seu joinha, que assim você me ajuda a compartilhar a ideia aqui do canal. Se ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve, e ativa o sininho das notificações. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem, que aproveite bem o seu carnaval, seja qual for a sua escolha, na rua, na chuva, na fazenda. Eu espero que você tenha um ótimo feriado, e que você fique bem, que se cuide. E é isso, a gente se vê por aí. Vou no próximo vídeo. Beijos, tchau!